A vida está aberta para a informação, está aberta para o fato, aberta para não dormir, aberta para a madrugada, está aberta para os olhos de quem quiser ver, aberta na sua rua, aberta para o outro, está aberta na ponta do seu dedo, na ponta da sua língua, no não posso esquecer e no todo mundo tem que saber. A informação está aberta na tela. TV aberta, há 70 anos, aberta para você, uma campanha aberta.